E a relação com a torcida da Araraquara? Como é que era a relação do time com a torcida? Porque a gente sabe que lotava ginásio e tal, o pessoal ia, tinha todo um auê em volta. Como é que era essa relação? Cara, isso foi espontâneo, né? A torcida foi chegando, acreditando no time. Se não me engano, o nome da torcida era a Torcida Raça. Tinha uma torcida organizada muito forte. Inclusive alguns, às vezes, me encontram na rua e lembram do momento. Pô, era a Torcida Raça e tal, era demais naquela época e tal. Mas também foi algo, vou voltar a falar do Tom Zé aqui. Esses ginásios lotados não foi por acaso, assim, sabe? A gente fez um trabalho institucional aí de visitar escolas em periferia, de distribuir, de fazer apresentações nos ginásios de escolas, municipal, estadual, principalmente, ao redor de Araraquara, onde o basquete não chegava, não chegava essa informação pra eles, entendeu? Então, quando a gente entrava, a gente via aquele calor, aquela criançada, via os caras grandão, distribuindo camiseta, brincando de basquete. Aquilo ali despertava uma curiosidade tremenda. Ah, então o time fazia essa inserção nas escolas, da cidade, da região. Fazia. Não é comum o ginásio lotar da maneira que lotava aqui. E hoje, o único lugar que, pra mim, que lotou, que lota até hoje, é Franca. Dessa maneira, é Franca, por conta da tradição. Mas é por causa da tradição. E Franca tem toda uma história com o basquete, né? Perfeito. Ao longo dos anos. Perfeito, é isso. Agora, como fazer essa tradição, aliás, essa tradição de Franca, como fazer igual Franca dentro de uma cidade que estava iniciando um projeto? Partiu, se não me engano, do Tom Zé. Falei, não, vamos começar a semear basquete na cidade e na região. Basquete na cidade inteira, né? E foi nesse sentido que, aos poucos, eu lembro de, chegava a arrepiar. A gente chegava uma hora, uma hora e meia antes do jogo. É comum isso o atleta fazer, pra cada um tem seu ritual, pra se preparar, aquecer pro jogo, né? E tinha jogos que eles abriam um portão bem próximo do horário do jogo, né? Alguns jogos, não, não sei porque nessa, eventualmente, a gente ia fazer um jogo, acho que é porque também estava lotando, então eles estavam fazendo um controle na entrada. E que limitar a entrada. Isso, e que limitar, distribuía senha, sabe? Porque... Não cobrava ingresso. Não, não cobrava ingresso. Esse foi um outro fator muito preponderante, pra que aquilo ali sempre estava cheio, né? Então, não cobrando ingresso e a gente disseminando o basquete, meu, via muita gente assistir. E eles faziam esse controle. Uma vez eu estava num lance livre, assim, antes do jogo arremessando, aí eu vi o portão abrindo. Cara, aquele mar de gente se acomodando, descendo. Eu parei e falei, meu, olha que loucura isso, cara. Eu olhava pros caras do lado e falava, meu, olha essa galera que está vindo assistir a gente, que em cinco minutos lotou de nada. Falei, cara, isso é demais, né? Aquilo ali transbordava, aquilo ali passava pra gente que estava dentro da quadra. Tem um momento, acho que foi da classificação pra final. A gente fez uma semifinal contra a Franca. Na última bola. O Rodrigo roubou uma bola do Fúvio na meia quadra. E deu uma enterrada, naquele deu uma enterrada, 3, 2, 1, acabou o jogo. A torcida invadiu. Pegou no colo, a gente fica assustado, né? Pega no colo, leva e tal, encartar. Mas tem uma foto que a galera invadiu, que você não via nem a quadra mais. Eu tenho uma foto aqui, sua com a torcida, dando autógrafos aqui, né? É, isso aí é bacana. Na época eu não tinha telefone digital, não tinha smartphone. Então era na voz do autógrafo ainda. Hoje a gente tira uma selfie, né? E continuando nessa de torcida. Tem uma outra aqui que mostra, né? A quadra... Clotada. Clotada, né? Time da Uniara. Foi sensacional. É, foi um momento maravilhoso mesmo. A cidade comprou a ideia, né? Aqui uma outra foto também que mostra o ginásio lotado. Quer dizer, teve uma relação torcida e time, assim, uma simbiose muito grande, né? A ideia é encaixou, né? Encaixou, encaixou. E ela não só lotava aqui, viu? A Uniara disponibilizava ônibus pra levar os torcedores que queriam assistir os jogos fora daqui. Então a gente levava e fazia barulho em outros ginásios. Inclusive, olha só que bacana. Esses dias aí atrás eu tive mexendo no Instagram, eu achei um depoimento do dono do açaizeiro aqui de Araraquara. E ele falou sobre uma passagem que foi o motivo dele implantar a loja dele e começar aqui, o açaizeiro, que eu acho que faz 19 anos agora. Que foi exatamente o período, há 20 anos atrás, o período do basquete. Ele conta nessa passagem, esse vídeo tá no Insta deles, que ele foi assistir um jogo contra a Uberlândia, lá no UTC de Uberlândia. Foi uma semifinal de brasileiros, se não me engano, contra um time fortíssimo de Uberlândia, que a gente foi jogar contra. Sabe, foi meio aleatório. Ele entrou pra assistir o jogo, ele tava na cidade. Aí ele chegou lá, tava a torcida raça da Uniara, fazendo mais barulho do que o próprio torcedor de Uberlândia. Aí ele falou, porra, que onde saiu esses caras que vieram aqui? Araraquara, onde fica Araraquara? Pô, eles andaram tudo isso pra vir aqui fazer isso que eles tão fazendo. Esses caras são apaixonados. Cara, eu me dei uma vontade de arriscar, eu vou abrir minha loja em Araraquara. O cara não é nem daqui. Por conta da torcida, isso ele fala, eu falei, que fantástico isso, né? Que loucura. Como o basquete consegue... O esporte, o esporte, né? Naquele momento, o basquete, né? Foi usado como gatilho pra poder mudar a vida de muitas pessoas, entendeu? Então, o cara tem uma loja consolidada em Araraquara. Mas o cara nem é daqui, o cara veio de fora. Nem é daqui, o cara veio pelo sentimento que ele viu, que chamou a atenção da torcida. Então, não preciso falar mais nada. A torcida pra gente foi importantíssima em vários momentos. Em vários momentos. E eles ditavam um ritmo ali na arquibancada também, né? Como torcida organizada, né?